Música Guarda de registros de TV deve seguir prazos do Código Civil para pretensão indenizatória, de acordo com decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve decisão de segunda instância, entendendo que para resguardar os direitos de terceiros em eventual ação de responsabilidade civil, a emissora de TV deve manter a guarda de todos os documentos referentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência da pretensão indenizatória, conforme previsto no Código Civil. O caso julgado trata de uma ação de exibição de documentos, na qual o autor pedia que a emissora de televisão, SBT, apresentasse arquivo de reportagem sobre maus-tratos infantis, na qual foram expostos o nome e a imagem dele. Ele argumentou que precisaria ter acesso à matéria para tomar as medidas judiciais cabíveis devido ao potencial dano decorrente do conteúdo veiculado. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o prazo para manutenção do arquivo de reportagens pela emissora deve ser o mesmo estabelecido no Código Civil para a prescrição da pretensão indenizatória, de três anos, porque o conteúdo se destina à instrução da ação de reparação civil. No STJ, o SBT alegou que o prazo de conservação de gravações transmitidas é de 30 dias e que não estaria obrigada a apresentar o material requerido pelo autor após esse período. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que deve incidir, por analogia, a disposição contida no artigo 1194 do Código Civil, que obriga a guarda pela sociedade empresária de todos os documentos enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência do direito correspondente aos atos neles consignados. Legenda Adriana Zanotto